O mar que balança o teu barco, que faz você sentir medo Não desestabiliza Jesus Muito pelo contrário, ele ainda anda por cima do mar Ainda chega perto de mim e de você e diz não tem mais com ele Eu vou repetir de novo, o mar que se agita E quase parte o nosso barco Não altera o poder do nosso Deus Ele ainda anda por cima do mar Chega perto, olha pra mim e diz minha filha não tem mais, não tem mais Não tem mais, olha eu aqui, pertinho de você Pertinho de você Se tem alguém pra entregar pra ele, levante as suas mãos Entrega pra ele agora, vai O meu caminho, o meu caminho, o meu caminho Eu falarei Quando a minha vida, diga A minha vida é toda tua, toda A minha vida é toda tua Meu coração Meu coração E o meu caminho A minha esperança Feche os seus olhos e louve isso, vai, vai Pra Deus eu é Diga O barco do meu ser E entrei no mar Pra não gelar Diga, eu não vejo Não vejo mais É só Deus Só Deus E eu A minha vida Toda a tua, diga A minha vida E o meu caminho Na solidão da linda Eu pude perceber O quanto Deus me ama É que as ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da Diga, mas não vai conseguir Não vai conseguir Porque a minha vida Eu entreguei tudo pra ele Eu entreguei tudo pra ele Você consegue colocar no altar dele agora? Reconheça isso e diga Deus, eu não posso, mas o Senhor pode Não vai pagar Não vai pagar Não vai pagar